E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rede Volta pra fazer mais uma resenha pra vocês. Se você ainda não sabe, essa semana, todos os dias, teremos resenha de livro aqui no canal, que eu li recentemente e ainda não tive a oportunidade de conversar com vocês mais profundamente e que eu acho que são livros que merecem certa atenção, certo foco. Então, se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos que forem sendo essa semana e de todos os vídeos que forem sendo publicados aqui no canal. Tem sempre novidade saindo por aqui e eu conto com vocês aqui nos próximos vídeos. Aproveita e já deixa o seu curtir que ajuda muito na divulgação do canal. É muito importante para o canal que vocês interajam aqui nos comentários e também deixem o engajamento de vocês nas curtidas. Enfim, né, vamos lá então pro livro de hoje, que é A Retornada de Donatella de Pietro Antônio. E antes de tudo eu quero já pedir desculpa se a luz ficar mudando, porque eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo que saiu ontem e o tempo está muito louco, gente. O sol fica indo e voltando, aparece, desaparece, então vocês vão sentir diferença na minha cara. Mas não é nada que eu posso fazer quanto a isso, só falar sobre o nosso livro de hoje que mexeu demais comigo. Eu já falei sobre esse livro no vlog de leitura da Maratona de Natal que aconteceu aqui no canal em dezembro e também falei sobre ele nas leituras, né, sobre as leituras de dezembro. E tô aqui de novo batendo na tecla com esse vídeo específico sobre esse livro que foi pra mim uma grande leitura de dezembro. Nesse livro aqui a gente conhece uma mocinha que no começo da história tem 13 anos e a gente não sabe o nome dela. A gente começa e termina o livro sem saber como se chama a nossa narradora. A gente só vai conhecer a história complicadíssima de vida dela. Muito emocionante, também triste em certos momentos. Enfim, gente, cheio de complicações e eventos que fazem a gente ficar, assim, com o coração na mão. Aos 13 anos, então, a nossa protagonista tá sendo levada de volta pra sua família biológica que ela não sabia nem que existia. Basicamente, ela foi criada por um casal que ela acreditou a vida inteira ser os seus pais, mas aos 13 anos ela descobre que eles não são seus pais verdadeiros e que, além de tudo isso, ela vai ser enviada de volta pra família original dela, né, a família biológica dela. E é exatamente a partir desse ponto que o livro começa. Essa protagonista tá sendo entregue de volta pra família dela e o choque de dois mundos muito diferentes começa a acontecer. A vida toda ela foi criada por um casal que é muito cuidadoso, que preza muito pela educação, pela higiene, por bons modos e, sabe, uma educação realmente muito boa. Ao longo de toda a sua vida, ela aprendeu não apenas o seu próprio dialeto, como também o italiano. Já aqui na Itália existem muitas províncias ali que têm o seu próprio dialeto, então, além do dialeto, ela também aprendeu italiano, ela aprende outros idiomas, ela frequenta a escola, enfim, né, ela teve uma criação que foi moldando ela pra uma vida adulta muito promissora. E agora ela tá chegando na sua família biológica, que é o completo oposto disso, sabe, as pessoas não se preocupam na casa dela com a educação porque eles estão mais preocupados com o sustento de cada dia. Então ali naquela casa, além de ela descobrir que ela tem novos pais, ela vai descobrir que ela tem muitos irmãos e cada um desses irmãos tá ali, de certa forma, batalhando pelo pão de cada dia. A gente vai percebendo que essa família é daquela família que, o que importa é o sustento. E algumas vezes nem isso importa tanto assim pra alguns membros dessa família. E a gente vai, então, acompanhar esse choque duro de realidade, né, no fato de que esses irmãos dela não frequentam a escola, eles largaram a escola muito cedo. Um dos irmãos ali que, inclusive, queria muito continuar na escola, mas que não pôde porque precisou sair pra conseguir o sustento pra família. Então, assim, a autora vai trazer realmente esse choque, essa dualidade de duas realidades muito diferentes, mas que a nossa protagonista vai precisar se moldar e se acostumar. Então, ao longo da leitura, a gente sofre muito junto com essa personagem por todas as mudanças que ela tá enfrentando na vida dela, ao mesmo tempo que a gente vai junto com ela tentando descobrir do porquê, a princípio, que ela foi dada pra adoção. Quem são os seus pais verdadeiros? Quem são os seus pais de criação? Por que os pais de criação não podem mais ficar com ela? Essa é a grande dúvida da vida dela, porque ela não quer ficar naquela casa, ela não quer ficar naquela família, ela não se sente pertencendo àquele lugar, aquela vida não é dela. Então, a gente, assim, sofre junto com ela, sabe? Enquanto ela vai se questionando sobre a situação que ela tá vivendo agora. E ao longo da narrativa, então, como eu falei, a gente vai descobrindo junto com ela o motivo de ela ter sido abandonada e o motivo de ela ser retornada à sua família de origem. Inclusive, retornada é o apelido que muitas pessoas dão pra ela ali na nova cidade em que ela tá vivendo, né? Que são pessoas, vizinhos e tal, que conhecem a história da família dela e sabem que ela tá de volta. Então, começam a chamar ela de retornada. Gente, esse aqui é um livro curtinho, não tem nem 200 páginas, mas tem um peso, assim, muito grande, muito forte. Mexeu demais comigo. Eu, como eu falei com vocês, sofri com a personagem em cada momento e aprendi muito com ela também. Foi um livro que me chamou muito a atenção, porque eu não tava esperando que ele fosse, que a autora fosse trabalhar a história dessa forma, como foi trazida aqui. Ai, sério, foi um livro, assim, que tiveram pouquíssimos defeitos e pra mim o maior deles, assim, né, o que realmente me incomodou ao longo da leitura foi o final, porque eu achei o final abrupto. Eu achei que ele termina de uma forma bastante coerente, mas eu tava esperando mais do final, sabe? Eu queria que tivesse mais coisa e não teve. A história acabou do jeito que acabou, basicamente. Sério, gente, esse é um livro que eu indico bastante, uma história, assim, bastante forte e muito bonita também, com muitas reviravoltas e com muitas situações que deixam a gente, assim, indignado, mas é a vida, não é verdade? Mas, então, era essa a resenha de hoje. Eu espero que tenha convencido vocês a fazerem a leitura de A Retornada. Eu gostei muito da narrativa dessa autora, que já ganhou, inclusive, alguns prêmios. Eu não tinha lido nada dela ainda. Quero investir em mais leituras dela. Mas fica aqui a minha sugestão pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da resenha, se vocês ficaram curiosos, se estão com vontade de dar uma chance pro livro. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E eu encontro vocês amanhã na resenha de amanhã. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.